Sejam bem-vindos ao nosso projeto do Psicologia Nova de Mentoria. A partir desse momento, a partir desse dia 2 de junho, julho, perdão, de 2018, eu vou começar a gravar alguns trechos das nossas lives, que acontecem semanalmente às 8 horas, segunda-feira, claro, ao vivo no YouTube e no Instagram. Vou gravar alguns trechos e deixar disponibilizado isso no YouTube e também, claro, em nosso site, no Psicologia Nova. O propósito aqui é duplo, então é responder questões que sempre são feitas a nós, talvez pelo nosso pioneirismo em alguns pontos da psicologia aqui no Brasil, ou pelo nosso status já dentro, do qual eu me orgulho bastante, mas, claro, eu preciso de bons candidatos aqui, não só para fazer essa orientação ao candidato, mas também para resgatar muito o que nós já trabalhamos. Então eu separei 50 tópicos em vídeos curtos de 5 a 10 minutos, 3, 5, 10 minutos, alguns vão durar uma hora, como, por exemplo, o vídeo onde eu vou falar sobre como estudar para hospitalar, quais são as referências que caem, para essa banca isso, para essa cai aquilo, CESP, quando vai trabalhar com organizacional, trabalha com Diane Crum ou não. Bom, isso eu vou fazer ao longo da gravação desses vídeos, nós devemos gravar uma média de 1 a 3 vídeos por mês, e esse projeto vai se estender até o final de 2018, porque tem muita coisa por aí. Se vocês quiserem alguma sugestão, estamos ao vivo, lembrando, estamos gravando essa transmissão ao vivo, se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, avisem, mandem para o nosso fórum do Psicologia Nova, conversem com o Batman. Eu vou deixar esse material gratuitamente disponibilizado no nosso site, psicologianovo.com.br, e lá vocês vão aprender um monte de coisas. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui comigo no que eu separei para vocês. Primeiro, nós não vamos trabalhar com coaching, nós vamos trabalhar com mentoria. Eu desenvolvi há algum tempo um método de coaching, e eu estou tentando transformar isso em uma orientação, algo mais amplo, que você possa, de forma bem plug and play, botar em prática. O que é mentoria? Mentoria tem como foco ajudar alguém a alcançar objetivos, aprimorando suas habilidades técnicas ou interpessoais, pois nosso propósito é auxiliar a pessoa a encontrar um caminho mais promissor, tendo como alvo o progresso e o crescimento pessoal e profissional do mentorado ou da mentorada. Então, nós vamos fazer aquilo que eu sempre falo nas lives, colocar aqui a nossa experiência, colocar a nossa prática. O objetivo não é fechar regras, não é dizer, olha, tem que estudar antes do edital. Eu não consigo fazer isso com 100% de qualidade, então é uma relação bastante humana, onde a gente fala dos erros, defeitos, das dificuldades, e tudo que realmente acontece, de verdade, para ajudar na sua preparação. Dá uma olhadinha aí no que eu separei, esse daqui é o nosso primeiro vídeo para esse projeto de mentoria. 50 tópicos, eu vou ler todos os tópicos para vocês. Primeiro, objetivo do curso e o que vamos ver, é o que nós estamos fazendo agora. Segundo tópico, o método arco de coaching. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho, qual que é o fundamento, qual que é a natureza dos conteúdos, qual que é o viés que eu quero que vocês tenham. Ah, tem coisa de mindfulness, tem coisa de flow, enfim, tem coisa de neuropsicologia, tem coisa da ciência mais nobre do mundo, da ciência que está acima da política. Ah, mas é porque eu estudo o mundo através de socialista, capitalista, marxista, etc. Não, não, existe uma ciência que explica tudo isso, está acima, que é a tal da psicologia. A única ciência que daqui a 50 anos vai continuar existindo. Eu não sei se a ciência política vai continuar existindo, na sociologia, como a gente conhece, vai ter um bocado de engenharia daqui até lá, mas psicologia, eu dou certeza, vai continuar existindo. É a ciência mais nobre, mais pura e a mais bonita também, diga-se passagem. Vamos trabalhar então com o método arco de coaching, os mitos dos estudos, vamos trabalhar com a escolha do concurso e a trilha de concursos, os passos de ouro para uma preparação eficaz. Vamos trabalhar com, no tópico, na aula 6, como estudar para concursos de psicologia de um modo geral. Passo 7, como estudar antes da abertura do edital, como estudar para editais com bibliografia. E no vídeo de número 9, talvez o mais extenso dessa nossa mentoria, nós vamos trabalhar com como estudar para concursos sem bibliografia. É nesse vídeo número 9, que deve durar aí uma hora, que eu vou falar, olha, até psicologia do trânsito, por onde é que vocês estudam. Isso não vai fazer com que você tenha todo o conhecimento, todo o domínio. Não, não. Mas, já vai te dar uma boa base para você dizer, olha, para 6 Grand Rio, eu estudo aqui pela Daiane Krum. Para o CESP, eu não vou estudar pela Daiane Krum. Eu vou trabalhar com esses artigos aqui e vou trabalhar também, sei lá, com os anéis. Tem uma questão dos anéis só na área organizacional. Para a FCC, as bibliografias já são um pouquinho diferenciadas. Maravilha? Exatamente como vocês pediram para mim. Como estudar para editar essa bibliografia? Passo 9, passo 10. Como escolher o seu curso preparatório? Isso daqui é importantíssimo. Como que você vai fazer isso? Ah, Alisson, já tem o seu material de não sei o quê, não sei o quê. Não precisa comprar um novo, não. Não tem problema, não. Já tem o seu curso de prefeituras? Resolve, faz isso, faz aquilo. Faz as adaptações necessárias. Eu não quero nenhuma rigidez, eu quero resultado. Meu compromisso não é com a burocracia, não. É com o pensamento estratégico. E aí, na aula de número 11, nós vamos falar. Nós vamos falar sobre seu dia 1, o famoso day 1. O seu campo vital de estudos, a sinesfera. E eu já cantei a bola para muitos psicólogos. Olha, e tal, você quer uma ajuda para trabalhar em concursos? É de verdade, eu sempre indico. Faz terapia, ajuda, etc, etc. E aí, eu já cantei essa pedra para uns 10 psicólogos que eu conheço, dizendo, olha, faz um vídeo sobre a sinesfera do psicólogo que está estudando para concurso. Você vai ver um negócio interessantíssimo. Como ninguém fez, eu levantei a bola, eu mesmo chuto para o gol na aula de número 12. Aula 13, compromisso com escolhas. Em seguida, como sair de sua zona de conforto. Emoções na hora da prova. Organização do sistema de estudos. Organização por ciclo de estudos. Técnicas de estudo. Fazer ou não fazer coaching. A racionalidade que não temos. E aí, essa aula vai ser a mais engraçada, sem dúvida. Autossabotagens e segurança. Controle da ansiedade e auto eficácia. Quem é ansioso já pode levantar a mão. Quem é ansioso já pode levantar a mão. O poder do pensamento, isso existe? Existe, mas é diferente do que a gente trabalha. Motivação para concursos. E aí, no terceiro bloco, temos a família, amigos e vida social. Sona tão importante quanto os estudos. Cuidados mínimos com a saúde. Vamos falar também sobre técnicas de chute. Será que elas funcionam? Será que técnica de chute funciona? Pois é, toma um pouco de cuidado. Vamos falar sobre a forma de funcionamento de cada um. E aí, eu vou trabalhar com uma escala que eu criei para vocês. A verticalização do edital. Organização da fonte básica de consulta. Planners de estudo. Vários modelos. Indicadores de desenvolvimento nos estudos. Tem coisa para caramba. Cinco aplicativos que podem ajudar os seus estudos. Como ler livros de forma eficaz. Como estudar para questões objetivas. Parte 1 e parte 2. Como estudar para discursivas. Parte 1 e parte 2. A curva do esquecimento. Técnicas de estudo. Um, mapas mentais. Dois, resumos. E aí, o restante das técnicas de estudo. Técnicas de revisão. O dia da prova. O dia depois da prova. E avisos finais e agradecimentos. Ou seja, em minha modesta opinião, é um curso que eu gostaria de ter assistido quando eu comecei a estudar para concurso. Como eu falei para vocês. Até eu ganhar maturidade para estudar de verdade. Até engrenar. Que antes era aquela coisa que começava e terminava. Era carro velho. Carro movido a álcool. Você ligava e daqui a pouco já estava desligando. Até eu ganhar maturidade demorou um bocado. Eu não espero que isso aconteça com vocês. Eu espero que vocês catalisem o processo. Vocês consigam economizar etapas. Eu demorei 10 concursos para ganhar maturidade para estudar para o concurso que eu passei. Entendido isso? Bem claro, espero que vocês gostem. E aí eu já encerro esse nosso primeiro vídeo com um pensamento do fantástico, um dos maiores artistas brasileiros, Moacir Franco. Ele diz o seguinte, se você para para prestar atenção no seu momento atual, você percebe que você está fazendo o seu passado. Então você tem que ter atitudes agora que façam com que você lá na frente tenha orgulho do que você fez, de quem você foi e das coisas que você se propôs a fazer. Então se você está construindo de verdade um passado de honra, de glória, de resultado, eu não estou prometendo sucesso no próximo concurso, que fique claro, mas se você está procurando um passado de dignidade, aqui é o seu caminho. Não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Esse curso vai ser feito com o maior carinho possível do mundo, sempre com a participação de vocês. Volto a dizer, estamos ao vivo agora. Daqui a pouco eu subo já essa aula para o nosso curso, para a nossa mentoria. E eu espero que vocês gostem de coração. Tchau, 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 tchau Obrigado.